Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Como vocês leram aí no título do vídeo, vou estar gravando um pouco da minha rotina da noite, tá? Pra vocês. Confesso pra vocês que a minha rotina aqui em casa é bem simples da noite. Eu começo fazendo café, tá? Hoje eu vou estar fazendo uma caixeira e vocês vão acompanhando. Depois disso, eu tomo banho quando meu esposo chega, me arrumo e vou pra academia. Vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Não se esqueça de deixar o seu like, tá, minha gente? Que é muito importante. Se inscrever-se aqui no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo. Também eu peço pra vocês que vocês assistam o vídeo do começo ao fim, tá? Isso vai ajudar bastante nas horas aqui do YouTube. Então, meninas, sem muita conversa, vamos pro vídeo! Como eu havia falado, né, que ia estar fazendo uma caixeira, tá? Essa aqui estava guardada. Eu gosto de comprar e a metade eu cozinho e a outra metade eu congelo. E agora eu vou estar cozinhando ela. Olha só, meninas, o que acabou de chegar aqui. Não sei se vocês ouviram, né, o interfone tocando. Chegou o pedido que eu fiz de poupas de fruta, tá? Essa quantidade aqui dá pra passar quase três meses sem comprar. Oi, gente! Terminei minha aula. E as poupas que eu comprei foram essas, meninas. Comprei de frutas vermelhas, acerola, lois da ama, suco de acerola, goiaba, manga, morango e maracujá. Meninas, a bisteca já estava preparada, tá? Porque eu almocei bisteca hoje. Aí eu já deixei essa aqui preparada pra estar assando pra tomar café agora à noite. É que é louco. É, fray tá suja, né, porque eu tinha assado meio dia. É, fray tá suja, né, por aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estou aqui também, ó, ensinando a Laysa, tá? Que é assim, né? Vida de dona de casa, mãe, professora, tudo. Nós dois professores, quero com os colegas, a notícia, a respeito do e-lanjamento, vai mais. Recorte Laysa, o anexo 139, né? Que é pra recortar aí da tarefa. E daqui a pouco eu vou sentar aí. Mas vá fazendo sua tarefa. Daqui a pouco eu vou revisar pra ver se tá certo. Certo? Tchau. 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 Meninas, a bisteca acabou de assar. Aí eu vou colocar essa que tem a sobrada do almoço e eu separei aqui, né? Aqui dentro. Já eu lavo essa assadeirinha. O café também aqui, ó, já ficou pronto. Já vou botar aqui na garrafa. Se eu botar um maisinho, vai dar... Vinte e um, mas eu não quero. Que tal uma conta que eu sei? Não precisa de um. Setenta mais sete. Dá quanto? Setenta e sete. Também sigo aqui, ó, com a Laysa fazendo as tarefas de casa. Né, Laysa? A macaxeira tá assim, ó. Vou tá colocando água fria nela agora. O resultado, vinte mais doze, é quatro, trinta e oito. Eu posso botar? Trinta mais oito, né? É. Agora, meninas, vou tá passando o pano aqui na cozinha. Como vocês viram, né? Eu limpei aqui, ó, que o passarinho fica aqui em cima e fica derrubando comida. Olha só onde ele desceu e tá. Agora eu vou passar a pano. Tá, pessoal? Nessa investigação, você vai conversar com uma pessoa mais experiente e pedir ela que responda as perguntas apresentadas abaixo. Você vai prestar bastante. Meninas, a macaxeira aqui em casa ficou pronta, ó. Do jeito que eu gosto. Agora eu vou tá me arrumando. Vou tá indo pra academia. Vou... Não sei se vai dar pra eu gravar alguma coisa lá. Se der, eu mostro aqui nesse vídeo. Quando eu voltar, a gente volta com o vídeo, tá? Mas na hora que eu volto, não tem tanta coisa assim pra fazer. Eu tomo banho, tomo café, fico um pouco deitada e depois já vou dormir. Menina, chegou a hora de eu ir passear com o meu cachorrinho. Bora. Meninos, vou tá aqui, ó, tomando café agora, né? Cheguei da academia, tomei banho, tá? Agora eu vou tá tomando café e daqui a pouco eu mostro a cara pra vocês. Então, meninas, como eu falei, né? Depois que eu tivesse tomado café, eu ia mostrar a cara pra vocês. E aqui estou eu, né? Olha só. Já estou de roupa de dormir, como vocês percebem. E daqui a pouco eu já tô indo deitar, né? Dormir eu não durmo cedo, não. Eu tô aqui um pouquinho com a Lays agora. A Lays eu tô aqui jogando. E assistindo ao mesmo tempo, porque eu não sei como é que ela consegue, né, Lays? Aham. Meu esposo tá lá no quarto. E eu tô aqui com a Lays, aquela pouca Lays vai dormir. A Lays amanheceu hoje resfriada, porque aqui em Maceió tá, tipo, uma hora tá um sol, outra hora tá chovendo. Aí essas mudanças climáticas, sempre a Lays fica assim, ó. Espirando. Aí eu mandei meu esposo, quando eu tava vindo do trabalho, trazer soro. Porque a Lays já tá fazendo a lavagem nasal. E agora a gente tá aqui. Daqui a pouco ela vai vestir o pijama. Vestir o pijama pra dormir. Agora já são... Nove e dezenove. Estão aqui assistindo. A Lays eu dormi dez horas, mas já faltam alguns minutinhos pra dar a hora dela dormir. Tá aqui, ó. E é isso, meninas. Como eu falei pra vocês, né, a noite não tem muita coisa pra fazer. É só o café, cuidar da Lays, ajudar a Lays na tarefa da escola. Aí depois eu vou pra academia, o pai dela fica com ela. Botar o cachorrinho sempre lá fora. E essas coisinhas, assim. Aí eu chego, tomo café, tomo banho antes, né. Eu tomo banho pra ir pra... E quando eu chego da academia, eu tomo banho de novo. E é só isso. Pra lavar o nariz, você precisa de um soro e uma serida. Você precisa botar a quantidade certa pra os dois nariz. Os buraquinhos de leio. E agora você precisa fazer assim com a seringa. Aí botar em um desses nariz. Os buraquinhos. Precisa manter a cabeça abaixada. Cabeça baixa. Agora eu vou mostrar de perto ela lavando. Vá. Meninas, a Lays já tá pronta pra dormir, não é, Lays? Ela acabou de lavar o nariz, como ela mostrou pra vocês. E agora a gente vai tá botando a Lays daqui a pouco pra dormir. Eu mostro também pra vocês. Ela vai arrumar o quarto. E vai mostrar pra vocês como é que ela arruma antes de dormir. Né, mãe? Gente, se vocês acham que essa tiara vem junto com esse pijama, não vem não. É só a tiarinha que combina muito com esse pijama. A gente tá assistindo as visões da Raver. Meninas, a Lays agora vai tá indo dormir, né, mãe? Sim. Gente, eu tinha esquecido que ela ia pra me arrumar o quarto quando a minha mãe se grava, porque eu já quis deixar tudo pronto. Ela dorme com essa metade de osso em cima da cama. A outra, ela coloca aqui, ó, em cima da cadeira. As almofadas, ela joga em cima do tapete. Bora se despedir das meninas pra ir dormir? Vamos finalizar esse vídeo com a mamãe? Sim. Então, meninas, o vídeo foi esse. Espero que vocês gostem. Deixe o like. Se inscreve aqui no canal. E deixe o sininho. Ative o sininho das notificações para ficar por dentro de... Tudo. E deixe bastantes comentários e assiste muito o canal da minha mãe. Êêêê! Diga boa noite, meninas. Boa noite, meninas. Se alguém está assistindo, a gente está de noite. Então, peço que tenham um bom sonho. Dá tchau. Tchau.